Bom dia, bom dia pessoal, sou Rafael Sousa, bem-vindo no meu canal, estou mutando, pode deixar o like e o sininho para ver a ação, para poder mais vídeo, entendeu? Bora para o vídeo. Quero fazer com meu pai um projeto, carro, moto, zerinho, entendeu? Quero felicidade com meu pai e minha mãe, construir um carro para mim, um motor e vento para a gente, para alegrar a pessoa do lado, entendeu? Porque mais pra frente eu quero fazer isso, bastante, botei meu logo de carro, botei logo de moto, tudo, entendeu? É isso, tá bom? Pode deixar o like, joinha, publicação, tchau!